Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético pra vocês, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem e espalhem sininho de alerta que se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Pós-jogo, pós-vitória pra cima da equipe do Galo 2x1, resultado que convenceu o torcedor rubro-negro numa atuação muito importante do Furacão nesse Grupo G da Libertadores e agora o Atlético já começa a pensar de novo em campeonato brasileiro, mas claro ainda curtindo esse resultado de vitória que aconteceu na terça-noite na Arena da Baixada. Elenco rubro-negro trabalhou no CT do Caju, hoje pela manhã uma atividade leve, o Paulo Turra já começa a pensar na partida contra o Flu e já adiantou que vai preservar jogadores desse compromisso. Rodagem de elenco, time diferente pra dar oportunidade pra todo mundo, descansar essa galera porque semana que vem tem Copa do Brasil contra o CRB e por aí vai, né? É um calendário repleto de jogos pro Atlético no mês de abril, lembrando que o Furacão tem pela frente Copa do Brasil, Brasileiro e também Libertadores e já teve até final de Paranaense nesse mês de abril. Bom, pra esse compromisso contra a equipe do Flu, volta a Thiago Eleno que na Libertadores estava suspenso, vamos ver se vai jogar, né? Porque agora é Thiago, Pedro, Zé Ivaldo, todas as alternativas pro técnico Paulo Turra escalar o sistema defensivo do Furacão. Além de outros jogadores como Fernandinho, Teran, são atletas, né? Que tem um desgaste aí, é um pouco maior e podem ser que descansem um pouco. Vitor Roque por Pablo, normal e natural, todas essas, né? Mudanças que o Paulo Turra faz, mas aí ele ainda tem tempo, tem os treinos de quinta e sexta pra definir o que fazer com esse time pro compromisso contra a equipe do Fluminense. Enquanto isso, todo mundo trabalhando e já pensando nesse jogo fora de casa contra a equipe do Flu lá no Maracanã, sábado quatro da tarde, a gente vai acompanhar essa partida direto do Rio de Janeiro. Bom, resultado de vitória, né? Clima bem tranquilo no CT do Caju, deixa eu passar pra vocês agora uma informação que até os companheiros de Salvador inicialmente deram informação e aí a gente foi atrás pra ter mais detalhes. Atagante Vinícius Mingotti, que pertence ao Atlético, estava emprestado ao operário vice-artilheiro do Paranaense de dois mil e vinte e três, com sete gols, né? Ficou atrás apenas do Pablo, foi emprestado ao Bahia. Em, é, já, isso é um acordo contratual, o Atlético solicitou de imediato o retorno dele pra emprestar ao Bahia e emprestou ao Bahia até o final do ano com opção de compra pro time baiano, né? Que tem agora, é uma parceria com o Grupo City, então pra visibilidade do atleta, claro, uma visibilidade muito maior ir pra equipe do Bahia. Então foi esse o trâmite, ele saiu do operário, né? Por uma determinação do Atlético, contratual, e foi emprestado ao Bahia como opção de compra. Por falar em atacante, quem tá voltando aos treinamentos numa transição é Emerson, lembram dele? Atacante que fez uma enxurrada de gols, né? Principalmente no elenco sub-17 do Atlético, no passado ele passou por uma cirurgia no joelho, rompeu o ligamento e a ideia era que ele, né, fosse com posição do grupo principal e agora que ele já tá voltando, já tá na transição, é o trigésimo sétimo jogador à disposição do técnico Paulo Turra, à disposição entre aspas ainda, né? Ele tá nessa transição, então já dá pra considerá-lo como jogador do grupo principal do Furacão, um pouquinho mais pra frente aí, assim como o Marcelo Cirino, né? Ele também terá a oportunidade e será alternativa pro técnico Paulo Turra. Beleza, gente? Clima de tranquilidade nessa quarta-feira e vocês curtindo o resultado de vitória e a gente aqui trabalhando, qualquer informação a gente volta. Peço pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão, acessa lá, kto.com, tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto pra vocês, cupom só Monique, né? Não precisa nem mais do Vilela. Monique, vai lá, acessa a KTO e deixa o seu palpite. Eu deixei meu palpite ontem na Libertadores, quem foi de Furacão mandou muito bem. Plastelite, tubos e conexões com a gente, Serra Verde Express, BWT Operadora, Esfinge Consultoria e Contabilidade Online, Oficina do Impresso, sempre junto com a gente por aqui também, assim como o frigorífico Bisinelli. E por falar em Oficina do Impresso, Marcão tem um recadinho pra vocês. Olá, gente! Para quem me conhece, quem não me conhece, vai conhecer a partir de agora, sou o Marcão da gráfica Oficina do Impresso. Atuamos no ramo gráfico no estado do Paraná há 28 anos, com médias e grandes tiragens. E agora eu quero apresentar pra vocês as nossas linhas de produtos, que começam com sacolas, etiquetas, rótulos adesivos e embalagens em geral. Com equipamento moderno, garantimos a qualidade do seu serviço. Aqui, o nosso diferencial, é o Brasil Express. Tendimos até 15 mil bolhas por hora.